e a tentativa lá pela direita o gerson bateu GOOOOOOOL do Flamengo Gerson camisa 15 e deu certo ele ajeita para prende faz o toque Gerson puxou para a esquerda que a boa bateu é do Flamengo Gerson invade Gabigol rolou para o meio GERSON GOOOOOOOL Gerson o avitinho para consagração ele perde a passada rola para Gerson ajeitou VAPO VAPO Gerson o Coringa do Mengão guarda o segundo dele no jogo fora da área tabela para Michael tocou para trás Gerson GOOOOOOOL 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 eita o Michael rola VAPO uma paulada de fora da área para alegria da nação rubro-negra o Gerson é pra GOOOOOOOL GERSON GOOOOOOOL